Querido, e agora você deve estar pensando assim, né? Olá, que tal? Aqui, Fernando Novaes da Silva, professor da Faculdade de Censupeg, novamente para te apresentar aqui o Business Model Canvas. Pô, professor, mas eu já assisti o vídeo você explicando como que é, como é que eu faço. Beleza, mas como é que você vai produzir? Porque aí embaixo aqui tem um texto aqui na plataforma da Link. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha como é que eu vou facilitar a sua vida. Você vai utilizar um aplicativo que já é feito pelo próprio Sebrae. É isso mesmo, isso mesmo, meu querido. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem acessar esse aplicativo. Aí vai facilitar a vida de vocês, porque eu sou esse cara, eu estou aqui para facilitar, né? Eu não estou aqui para complicar a sua vida. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. E aqui, compartilhando. 3, 2, 1, valendo. Cadê aqui? Ok, compartilhando a telinha com vocês. E aí, vocês vão estar aqui no Google, né? E vocês vão digitar ali, ó, www.sebraecanvas.com sebraecanvas.com Eu vou deixar o link para vocês e vocês vão ali no começar agora, né? E aí vai fazer o seu cadastro, bonitinho. Tem como fazer pelo celular, tem como baixar aqui, né? No Google Play, o aplicativo do Sebrae e tal. É maravilhoso, tá? É uma mão na roda, realmente uma praticidade para você fazer o seu Canva. Então, eu já me cadastrei. Eu vou colocar aqui o... Está aqui, ó, o meu login e senha. E eu entro aqui, beleza. Ok? Olha que lindo! Olha que lindo! Já está tudo aqui, meus amigos! Já está tudo aqui! Olha que beleza! Que facilidade para vocês, né? Então, o que vocês vão fazer? Vão preencher, igual eu acabei de falar com vocês. Eu acabei de conversar com vocês sobre isso, né? Como que preenche. Passo a passo aqui e tal. Vão preencher aqui. Dá para você adicionar os post-its aqui, beleza? Beleza! Então, você coloca aqui, ó. Coloca o post-it 1. Qual que é a sua proposta? Qual que é aqui, ó. O seu segmento do mercado? Quem que é o seu cliente? Qual que é a sua proposta de valor? Preencheu aqui tudo certinho aqui, ó. É lógico, eu não vou preencher para vocês. Vocês que vão preencher aí cada um com seus parceiros chaves. Recursos chaves. Aqui é qual que é a estrutura de custo, tal. Qual que é a fonte de renda, tal. Beleza! Os canais de distribuição, tal. Que lindo! Dá para pôr um, ó. Dá para pôr dois post-its, ó. Três post-its. O que é post-its? Aqui, a proposta de valor, ó. Aqui, ó. Transformar a vida das pessoas através da educação. É, isso é a minha proposta de valor. Agora aqui é a sua, né? A minha solução é ser o produtor que você nos pega e vender no serviço. No serviço, o produtor que você nos pega e eu não vou preencher tudo, tá? Porque não vem ao caso agora. Já expliquei para vocês no vídeo anterior como que é o Business Model Canva. Agora, eu só estou mostrando para você um exemplo. Você vai preenchendo, vai ficando aqui. Vários post-its. Você pode mudar o lugar, colocar, ó. É lindo. É uma plataforma linda. Eu estou fazendo no computador, mas vocês podem fazer também no celular. Terminou de preencher o tudo aqui? Fez aqui? Lindo? Lindo. Terminou? Terminou. Ah, e aí? Como é que eu faço, professor? Para todo mundo fazer, você pode vir aqui, adicionar aqui os colegas. Entendeu? Você pode compartilhar esse canva com outro pessoal do seu grupo, ó. Tá? Não vou compartilhar com ninguém, porque eu não tenho grupo. Ah, preenchi tudo, professor. Terminei. Beleza? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, ó, um baixar. Escolha o formato, lista ou canva. Canva, né? Porque é muito mais legal. E aí, eu baixo a imagem aqui, ó. Vou colocar aqui a imagem aqui na minha área de trabalho. Tá? Ok. Coloquei aqui, ó, canva. Canvas, né? Aqui, do pipa 4. Beleza? E aí, coloca ali, bonitinho. Ó, vem na minha área de trabalho. Legal. Aí, eu já tenho aqui o meu canvas. Aí, eu vim aqui. E, ó, a imagenzinha que eu tenho. Nossa, ó. Só escrever aqui. Então, você vê que ele vem pronto? Sim, dá para você pôr título lá, ó. Lá no... Ó, aqui eu não pus título, mas eu podia colocar título aqui, ó. Ó, ó, ó. Exemplo do professor Fernando. Então, se você errar, você vem aqui, corrige e vai lá e vai. Faz de novo. Faz de novo. Ah, meu senhor, dá para fazer um monte de vezes, entendeu? É maravilhoso isso aqui. Então, usem, abusem e transformem e mandem e salvem e façam o canvas de vocês. Não tem desculpa, tá? Para vocês utilizarem depois. Ah, professora, depois. Depois, na hora de você preencher lá na link, tem como adicionar a imagem. Aí, você vai lá e pum, salva a imagem, tá? Do seu PDF ali, do seu canvas. Maravilhoso. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. E se tiver alguma coisa ainda que eu não conseguia aqui enxergar, aqui a gente vai. E eu ajudo vocês. Mas, pô, olha, ferramentinha, de graça, ó, para a vida de vocês. Sebrae, obrigado. Bora. Mais uma, hein? Fecha essa e vamos para a próxima. Tchau.